E a operação Tirateima, combustível legal, constatou irregularidades em oito postos de Teresina. Em dois dias de fiscalização, quatro foram interditados com bombas adulteradas nas zonas leste, norte e sul da cidade. Foram 14 postos vistoriados. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, avaliou a qualidade do combustível vendido. A UIMEP, Instituto de Metrologia do Piauí, coube constatar se o valor pago pelo consumidor corresponde à quantidade de combustível recebido. E o resultado? Nessa bomba aqui, todas as duas bombas estão com medida baixa. E medida baixa corresponde a que o consumidor está sendo prejudicado, está sendo lesado por conta disso. Dos 20 litros, ele recebeu menos 140 ml dos 20 litros. Uma verificação que também pode ser exigida pelo consumidor ao frentista, diante da desconfiança de o combustível ter acabado antes do prazo previsto. O fiscal explica como o consumidor pode identificar uma fraude. O consumidor, ele pode pedir ao posto, ele pode pedir ao posto para que faça esse ensaio. Porque o posto tem uma medida de volume e nessa medida de volume o posto é obrigado a fazer. Foram identificadas irregularidades em metade dos postos vistoriados. O PROCON não divulga nomes, mas vale ficar atento a postos onde há esse selo vermelho e lacre na própria bomba. Quanto à qualidade do combustível, a ANP só emite laudo depois das análises realizadas em laboratório. Mas os testes in loco deram resultado negativo para fraudes. Nesses postos que nós fiscalizamos durante essa semana não foi constatada nenhuma irregularidade. Mas a Agência Nacional do Petróleo tem feito ações de fiscalização recorrentes aqui no Piauí. Só agora em 2019 foram 222 fiscalizações e foram lavrados cerca de 40 autos de infração. A Operação Tirateima também flagrou a venda de água e de outras bebidas com validade vencida em vários postos. A fiscalização foi baseada em pelo menos 30 reclamações realizadas aos órgãos de controle. Algumas delas de pessoas que enfrentaram problemas de funcionamento do veículo depois de abastecerem o carro. Somente a região sudeste da capital não teve estabelecimentos denunciados.